Olá, sejam bem-vindos a todos. Eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal para mais uma review. Desta vez vamos estar a falar de Hitman Freelancer, o novo modo que chegou gratuitamente ao Hitman World of Assassination, que é basicamente o novo conjunto, o rebranding, do conjunto de 3 jogos que foram lançados de reboot da franquia Hitman. Eu recebi este código do Hitman World of Assassination com o Hitman Freelancer lá dentro por parte da Kimailer, portanto, muito obrigada à Kimailer por ter enviado isto para eu fazer conteúdo para o meu canal, portanto, espero que vocês gostem. Este código é basicamente um roguelike do universo de Hitman, dentro do próprio jogo de Hitman. E vocês perguntam-se como é que funciona um roguelike num jogo de stealth. Pois é, aqui basicamente nós começamos praticamente sem equipamento nenhum, acho que podemos apanhar uma arma no início, temos basicamente só uma pistola que podemos apanhar no início na safe house, nós temos uma safe house onde nós, que é o nosso centro de operações, onde nós podemos começar as missões, com todos os nossos equipamentos e tudo mais, e aí nós temos apenas uma arma no início. Para nós conseguirmos mais armas e mais equipamentos, nós temos que completar as missões, que neste caso recebemos alguns equipamentos no fim de cada missão, e temos que ir recolhendo também dentro das missões. Podemos também comprar aos fornecedores que existem dentro das próprias missões, e esta aqui é a parte mais chata. Nós precisamos de conseguir dinheiro que conseguimos ao completar as missões, e objetivos escondários das missões para comprar essas armas, mas se nós morrermos ou se perdermos, se a nossa missão falhar, acabou. Vocês não podem morrer nem perder se vocês tiverem equipamento, porque perdem tudo, ficam sem nada. E isso é muito interessante. Outra coisa muito interessante é que vocês não podem voltar atrás, como por exemplo no jogo normal, no Hitman 3, no Hitman 2, no Hitman, vocês podem selecionar load checkpoints, ou fazer load save games que vocês tenham, aqui não podem. Aqui no Freelancer, vocês, é um one shot, vocês têm que conseguir passar à primeira, senão acabou. E é muito engraçado, porque nós temos a missão principal, que paga muito pouco, vocês completarem a missão principal, mas o que paga mais são os objetivos secundários. Por exemplo, a primeira missão que eu tentei fazer, que nós temos aqui várias coisas, o Hitman é literalmente um assassino freelancer, que escolhe as missões que quer, e depois temos, por exemplo, eu escolhi a primeira missão e tinha 3 pontos de partida onde podia começar a investigar, ia matar alvos, comecei no primeiro ponto, e aí tinha como objetivo secundário matar com um cabo, um fiber wire, que eu ainda não tinha como equipamento, com uma sniper rifle, que eu também não tinha como equipamento, nem tinha dinheiro para comprar, e tínhamos ainda como objetivo também secundário não usar nenhum disfarce. Essa é que foi, eu tentei não usar nenhum disfarce e fui apanhada, dei alerta algumas vezes à conta disso, porque pronto, é difícil às vezes não ter disfarce, então acaba para ter que me render ao disfarce para continuar a missão e eu consegui concluí-la. Temos vários sindicatos do crime que nós temos que eliminar, que são as nossas missões, é eliminar diversos sindicatos do crime. Temos, por exemplo, a Big Pharma, tráfico de órgãos, espionagem, sindicatos de várias coisas que nós temos que destruir, sindicatos do crime, claro. Isto nós podemos escolher na nossa safe house, temos assim as pastinhas todas espalhadas em cima de uma mesa e depois um computador grande, quando nós acabamos de escolher a nossa pastinha, um computador grande com aquilo que nós vamos fazer nessa missão, ou seja, para escolher os destinos e tudo mais. Quando nós temos a destino, temos uma viagem de avião marcada, temos que ir com o bilhete de avião, vemos literalmente o Hitman supostamente a viajar, o Agent 47 supostamente a viajar, no avião, a entrar pelo menos para o avião, a seguir a sua rota para o avião e depois chegamos ao nosso destino. O sítio onde nós paramos na missão é completamente aleatório, podemos começar, não é sempre no mesmo sítio, ou seja, nós podemos começar literalmente colados ao nosso alvo de assassinato ou então no ponto aposta do mapa. Há várias, é completamente aleatório, que também ajuda aqui nesta estratégia de roguelike, e eu acho mesmo muito interessante tudo isto. Claro que isto aqui também nos contribui para o nosso XP geral do jogo geral, portanto, o XP vai para o geral do jogo, e basicamente todo o jogo, a estratégia, as mecânicas, tudo é igual ao Hitman 3, ou seja, ou há o Hitman 2, dependendo se vocês estão a jogar, qual dos jogos é que vocês tiveram a jogar, se tiveram a jogar no Hitman 2, no Hitman 3, pronto. Neste caso é o Hitman 3, praticamente sim, é igualzinho, portanto, não há stress nenhum em perceber que há ali algo novo, não, as mecânicas, o gameplay, tudo igual, a única coisa que muda mesmo é a forma como este modo está feito e aquilo que nós temos que fazer. Portanto, é mesmo um modo muito divertido, se vocês são fãs de Stealth e adoram desafios, este é o desafio ideal, porque se perderem, perdem tudo, e melhor ainda, vocês têm várias graus de dificuldade, vocês podem ir com o normal, com o hard, depois ainda podem desbloquear um modo, tipo, super difícil, até o hardcore, aí sim, vocês estão a ser desafiados pelo Stealth ao máximo, portanto, eu super recomendo se vocês são fãs de Stealth, se não são fãs de Stealth, e andam a uma espreita dela, especialmente se já tem algum dos Hitmans da Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, ou PC, porque, de facto, são mesmo, uma oportunidade de vocês não deviam deixar escapar, porque é um modo gratuito que se adiciona ao vosso jogo, e que é, sabe, por sinal, muito bom. Portanto, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, já sabem, deixem o vosso like, comentem, se inscrevam ao canal, ative o sininho das notificações. Até ao próximo vídeo, pessoal, até para cima, e até mais! Tchau, 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 tchau!